Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Já aproveitaram esse tempinho já para ir ao banheiro, tomar água, que é muito importante a gente se hidratar nessa época, não é? E também fazer aquele lanchinho para quem estava aí faminto. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem esses dez minutinhos, porque nós estamos voltando aqui a nossa aula para dar continuidade aí aos conteúdos do dia. E nós continuaremos a ter aula de linguagens. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o meio ambiente. Escrevendo os cuidados com o meio ambiente. Então, preste bem atenção nessa temática. A gente está falando sobre escrevendo os cuidados com o meio ambiente. Além da gente falar sobre os cuidados que a gente deve ter com o meio ambiente, vocês também deverão escrever sobre ele. Então, fique ligado às nossas dicas, ao que a gente vai falar aqui para vocês, para que vocês possam fazer um bom texto, certo? E para começar, eu trouxe aqui um poema para vocês, que tem tudo a ver com a nossa aula. Poema Planeta Terra. Vamos ouvir? Este é o planeta Terra, nossa casa, nosso lar. O mais lindo do universo, o mais perfeito não há. Berço de muitas vidas, lugar de muitas riquezas, maravilhas de toda a ordem, de inigualável beleza. Mas há muito vem sofrendo. Sofrendo pela ingratidão de seus habitantes filhos com tanta degradação. As pessoas não têm cuidado da natureza e do mar. Há lixo por todo lado. Há muita poluição no ar. Protejamos as florestas, rios, mares e animais. Nosso ar e nossas águas, solo, clima e tudo mais. A Terra pede socorro. Ela clama pela vida. Mas como ter futuro com uma vida tão sofrida? Reutilize e recicle sempre que necessário. Repensar nossas ações é algo indispensável. Recuse o que causa danos. Reduza o consumo em excesso. São atitudes bem simples e nosso planeta agradece. Você pode ajudar a cuidar do meio ambiente. Pois o nosso planeta precisa muito da gente. Cada um tem responsabilidade. Para todos, uma missão. O futuro do planeta está em nossas mãos. Proteger o meio ambiente é tarefa de todos nós. Independente da nossa idade, né? Não importa que idade você tenha. Independentemente se você é uma criança, se você é um adulto, se você é um idoso. Não importa. Proteger o ambiente, o meio ambiente é uma tarefa de todo mundo. De todos nós. Ajudar é fundamental para que as próximas gerações possam usufruir de tudo que o nosso planeta oferece. Tendo acesso ao ar puro, água limpa e a variedade de espécies que aqui vivem. Já pensou se nós, dessa geração, acabássemos com a água, nós poluíssemos muito o ar, como está acontecendo já, não é? Provocássemos muitos desmatamentos, acabássemos com as árvores, extinguíssemos muitos animais, né? Sendo extintos devido à falta de cuidado da gente com os animais também. Como será que a próxima geração sobreviveria a tudo isso? Nós dependemos muito da nossa mãe natureza. A nossa vida depende dela. Às vezes nós encontramos seres que não são vivos, mas eles são essenciais para a nossa vida. Por exemplo, a água é algo que não tem vida, mas a água favorece a vida. Uma vez que nós precisamos da água para sobreviver, nos hidratarmos. Como na aula passada a gente falou até mesmo, com relação à alimentação, ela ajuda também aí no nosso processo digestivo, né? E além de nos manter hidratados. Os animais que vivem na água também necessitam da água para que eles possam sobreviver. O ar, quem é que sobrevive sem ar? Tente aí ficar uns 30 segundos aí sem respirar. Para vocês sentirem o que é uma pessoa não ter ar para poder respirar. E aí a gente vai aprender a dar valor nesse ar puro que a gente tem, que infelizmente está deixando de ser puro devido à alta poluição. Para proteger o meio ambiente, não é necessário ter muito dinheiro. A gente não precisa de muito dinheiro para a gente proteger o meio ambiente. Ou então participar de uma organização que luta pelo planeta. Não é necessário isso. Se você puder participar de alguma ONG que ajuda aí o nosso planeta, ótimo. Mas não é necessário isso para que você possa cuidar do planeta. Basta você querer e basta você fazer a sua parte. E como é, pró, que eu posso ajudar, colaborar para que o nosso planeta consiga superar o que está acontecendo com ele? Como é que eu posso ajudar? Não jogando lixo na rua, evitando queimadas. Sabe aquele lixinho que fica no nosso quintal e que os nossos pais têm a mania de juntar ali e colocar fogo? Esse fogo também prejudica o meio ambiente, prejudica a nossa atmosfera, prejudica o nosso ar. É tanto que quem está próximo, quando a gente faz esse tipo de queimada, não consegue respirar direito, né? Imagine aí uma pessoa, então, que tenha problemas respiratórios, respirando esse ar impuro, né? Esse ar sujo. E a gente faz isso o tempo todo. Ou sabe aquele papel de bala que você joga na rua? Ou o chiclete, que às vezes você está mascando ali e acaba jogando no rio, ou jogando na própria rua. Com a água da chuva, ele pode chegar aos nossos rios. Os peixes podem engolir aquele chiclete ali e matar os nossos peixinhos, né? Assim como também todo o lixo que a gente joga na rua vai chegar até os rios através das enxurradas, das chuvas, né? E vai poluir o nosso rio. E imagine só de onde é que vai ser retirada a água que você irá beber. Isso mesmo, do rio, né? Embora essa água, ela passa por uma rede de tratamento, a depender da quantidade de poluentes que se tem nessa água, há uma grande quantidade de cloro que é despejada ali naquela água. E quem é que vai ingerir tanto cloro? Quem é? Você também, certo? Então é muito importante que a gente faça a nossa parte, que a gente não jogue lixo na rua, que a gente aprenda a cuidar da nossa mãe natureza, né? Orientar os nossos pais também para não fazer esse tipo de queimada. Tem um lixinho ali no quintal, vamos juntar e esperar o carro de lixo passar para que ele pegue, né? E evitar esse tipo de coisa que prejudica o meio ambiente, né? Que danifica o meio ambiente. Para quem mora aí nas zonas rurais, ainda tem o problema das queimadas, né? Quando se vai retirar ali uma plantação, por exemplo, feijão, né? Aí se tira o feijão e aqueles feijões secos que ficou ali, os pés de feijão seco, né? Na verdade, eles vão retirar e vão queimar. Isso ali faz muito mal. As raízes das plantas leguminosas, como é o caso do feijão, ela pode servir de adubo. Então não precisa a gente queimar, certo? Então vamos evitar as queimadas, porque as queimadas também destroem o solo. E o solo faz parte do meio ambiente, deixando ele pobre em nutrientes e, além disso, matando os micro-organismos e organismos que vivem ali no solo e que ajudam também na fertilização do mesmo. Então vamos fazer a nossa parte. É essencial que a gente proteja o meio ambiente, pois nossa vida depende dele. Como eu falei pra vocês, embora muito, o ar, a água, a luz, embora tudo isso não tenha vida, é essencial para a vida, porque nós não sobrevivemos sem eles. Nós não sobrevivemos sem o ar. Nós não sobrevivemos sem a luz. Por que que... Ah, bro, mas... E à noite? A gente fica no escuro e tal, não tem sol. Só que é a partir do sol que as plantas produzem o oxigênio. Elas precisam da luz solar para realizar fotossíntese. Então nós também precisamos dessa luz solar. Fora que tem vitaminas no nosso corpo, que é o caso da vitamina D, que a gente só adquire através do contato com o sol. Nos alimentos não tem. É a partir do sol, do nosso contato com o sol, que a gente vai adquirir aí a vitamina D, né? A água, nem precisa falar, né? A água é essencialmente importante para tudo. Além da água, que a gente utiliza a água para a gente nos hidratar, até para a produção dos próprios alimentos, a gente utiliza a água para a nossa higienização. Nós utilizamos também a água, a higienização dos ambientes que a gente está vivendo. A gente utiliza a água também. Então a natureza, todo o meio ambiente, ele é extremamente importante para a nossa vida. Fora as plantas que servem de alimento para a gente, os animais que servem também de alimento para a gente, ou outros animais que vão atuar aí na cadeia alimentar e depois nós vamos estudar sobre isso, que são também extremamente importantes. Embora a gente não se alimente dele, é importante para que a cadeia alimentar se mantenha equilibrada. E nós vamos falar aqui sobre 10 maneiras de preservar o meio ambiente. Primeiro, não desperdice água. Você já pensou em quanto a água é desperdiçada quando tomamos banhos muito demorados ou quando deixamos um vazamento em nossa casa por dias, lá no chuveiro, na pia da cozinha, na pia do banheiro. Atitudes simples podem evitar o desperdício. Então, vamos reduzir. Não é que vocês não vão tomar banho ou reduzir os banhos. Vocês vão reduzir o tempo que vocês tomam banho, certo? Por exemplo, tem uma mania que alguns têm de fazer é de ficar se ensaboando enquanto a água do chuveiro está ligada. Então, a gente tem que desligar, se ensaboar e depois ligar de novo para a gente xaguar, te retirar aquele sabão, certo? Economize energia. Também a gente necessita, porque vocês sabem que para a produção de energia nós precisamos da água, né? A água que giram aí as turbinas e vão fazer... E nesse caso, esse movimento vai fazer com que seja produzida a energia. Será que é mesmo necessário usar o computador e deixar a televisão ligada ao mesmo tempo? Será? Às vezes a gente até está lendo um livro, fazendo alguma coisa e a televisão está lá ligada. Ou a gente vai fazer um trabalho no computador, de repente a gente vai assistir TV e deixa lá o computador ligado. Isso é desperdício de energia também. Além disso, a lâmpada também é um grande problema. Quem nunca deixou lâmpadas acesas? Mesmo sem ter ninguém no ambiente, tem gente que tem mania de sair ligando tudo, né? A luz da cozinha, a luz da sala, a luz dos quartos, a luz do banheiro, a luz da área. E fica tudo ligado ali, às vezes sem ter ninguém nesses ambientes. E isso também é uma prática errada. A gente não está economizando energia. Não compre produtos sem necessidade. Outro probleminha também, trocar o celular a cada novo lançamento, será se é mesmo necessário? Aquele computador, ele realmente precisa ser trocado? Então, vamos comprar apenas aquilo que é necessário. Evitar comprar produtos sem necessidade nenhuma. Por quê? Porque quanto mais eu compro, mais lixo eu estou produzindo. Como será que são descartados, por exemplo, celulares, computadores? Vocês já imaginaram como é que acontece esse descarte? Esse descarte, infelizmente, é feito por você mesmo, né? Quando o celular lá não tem algum tipo de problema, não presta mais, a bateria do celular ou alguma coisa, vocês costumam jogar no lixo. E aquilo ali é muito prejudicial para o meio ambiente, né? Muito mesmo. Uma vez que alguns aparelhos, eles têm certa radioatividade, né? E pode prejudicar aí muito o nosso ambiente. Separe o lixo, a dica 4. Separar o lixo orgânico do reciclável é essencial para garantir a destinação correta de cada produto. Reciclar um produto é muito melhor para o meio ambiente que fabricar outro, uma vez que economizamos recursos naturais e diminuímos o lixo no planeta. É até melhor a gente preferir, quando a gente for comprar também, esses materiais recicláveis, que geralmente ficam ali, ó, essas setinhas, as três setinhas na embalagem. E quando a gente for organizar o lixo, a gente separar o que é o lixo orgânico, que é aquele lixo que não pode ser reciclado, né? E o lixo reciclável, que é o quê? Por exemplo, garrafa pet, garrafas de vidro, o papel, né? Papelão, são materiais, metal, são materiais que são recicláveis. Então, a gente separar ali para que seja feita a destinação correta desse lixo. Não jogue lixo nas ruas. Eu já disse, já desde o início para vocês, já dei essa dica. Jogar lixo nas ruas vai causar o quê? Poluição, doenças e crescimento nos índices de enchentes. Caso não haja lixeira por perto, o que você tem que fazer? O que você deve fazer? Guardar o lixo até chegar em casa para que vocês joguem no lixo, certo? Ande mais a pé, também é outra dica aí. Veículos automotores liberam muitos poluentes para a atmosfera. Sendo assim, é fundamental, sempre que possível, optar por ir a pé. Quem sabe de bicicleta? Outra alternativa é combinar caronas com os amigos ou utilizar o transporte público. Por exemplo, se você e um amiguinho, vizinho, estudam na mesma escola. Ambos os pais, eles têm carro para poder levar vocês até a escola. Então, poderia fazer em dias alternados. Agora, infelizmente, por conta da pandemia, a gente está evitando isso. Mas quando isso passar, quando tudo isso passar, pode fazer de forma alternada. Um dia, o pai leva os dois. Outro dia, o outro pai que vai levar os dois. E assim vai evitar estar circulando muitos veículos automotores. E a gente dá preferência a andar a pé e de bicicleta. Uma vez que a bicicleta não prejudica o meio ambiente. Diferente dos carros, das motos, devido às suas descargas. Eliminam muito dióxido de carbono, que é um gás poluente da atmosfera. E aumenta o efeito estufa. Então, o ideal é andar mais a pé ou de bicicleta. Outra dica, reaproveite isso mesmo. Algumas vezes jogamos no lixo objetos que poderiam ser utilizados para outros fins. Então, seja criativo e evite o aumento do lixo no planeta. Por exemplo, aqueles potinhos de maionese. Aqueles potinhos podem servir para guardar tempero. Algumas pessoas utilizam a garrafa pet também para colocar feijão. Ou então, para colocar água. Ou mesmo, são levadas as garrafas pets. Latinhas de refrigerante, de cerveja para reciclagem. Que também é algo importante. Mas falando sobre o reaproveitamento. A gente pode estar sim reaproveitando alguns desses objetos que a gente considera como lixo. Não cumpre animais silvestres. Também é uma forma da gente cuidar do meio ambiente. Alguns animais silvestres são diferentes e apresentam uma beleza incrível. Não é mesmo? Que é o caso de quê? Da arara, do papagaio. Entretanto, nem sempre esses animais podem ser comercializados. Quem compra animais sem o registro do IBAMA pode ser multado e até mesmo preso. Porque é proibido criar animais silvestres. Evite o uso de produtos descartáveis em sacolas plásticas. O uso desses produtos, apesar de ser bastante prático, contribui para o aumento da produção de lixo. Isso mesmo. No que diz respeito ao uso de sacolas plásticas, ao fazer compras, leve sua própria bolsa de pano ou lona para evitar desperdícios. E a gente já vê essas sacolas, que são sacolas reaproveitáveis, no próprio supermercado. Já vende esse tipo de sacola. Para que você possa fazer todas as suas outras compras utilizando essa mesma sacola. Imagine aí quantas vezes a gente vai no mesmo supermercado. Cada vez que a gente vai no supermercado, que a gente vai na padaria, que a gente vai no açougue, tem uma sacolinha diferente. Olha a quantidade de lixo que você está produzindo na sua casa, só com sacolas plásticas. E a décima dica é repasse as dicas. Espalhar o conhecimento sobre como cuidar da natureza vai ajudar a formar cidadãos mais preocupados, mais conscientes com o meio ambiente. Que tal fazer a sua parte e repassar essas ideias? Eu trouxe aqui para vocês uma animação, Heróis da Natureza. Nós vamos assistir daqui a pouquinho, a gente volta com mais uma explicação, certo? Sobre o que vocês irão fazer a partir disso que vocês viram hoje. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.